Olá, um ofício secular que até hoje não tem regulamentação profissional, o artesanato. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que vai mostrar que já existe um projeto de lei que traz benefícios para o artesão. É o que você vai conferir a partir de agora. O prédio só não é mais antigo do que a história do artesanato e, claro, está marcado pelo abandono. É nesse espaço, na Casa do Artesão, em Planaltina, cidade a 40 quilômetros de Brasília, que desde 1984, mais de 200 artesãos trabalham todos os dias para garantir o sustento da família. Desde quando eu entendo por gente, porque a minha mãe já trabalhava. Ela começou com isso em 1960. Então eu trabalho com artesanato desde quando eu era pequenininha, já ajudando ela. E qual é o trabalho que você trabalha? Flores do Cerrado. Eu faço arranjo, flores, a gente faz uma coleta ecologicamente correta. Há 30 anos a gente colhe no mesmo local. A gente colhe aqui na região de Planaltina. Além dele ser um artesanato, ele servir como fonte de renda, ele serve também como remédio, né? Porque você trabalha, a pessoa às vezes aposenta, fica sem ter o que fazer, entra em depressão. Em vez de você tomar remédio, ela vai procurar um curso de artesanato para fazer. Então a gente, além do produto que a gente tem para vender, a gente também tem a oferecer oficinas. Nós temos oficinas que a gente pode oferecer para as pessoas fazerem. A gente divulga Brasília para onde a gente vai. Mesmo sem apoio, a gente divulga Brasília para todo lugar. A profissão é motivo de orgulho e tradição para vários artesãos. O problema é que ainda não foi regulamentada. Com isso, eles ficam sem alguns benefícios, como piso salarial, jornada de trabalho. A gente precisa hoje da regulamentação da profissão de artesão, para que a gente possa fazer sindicatos, poder correr atrás dos nossos direitos como trabalhadores. Porque hoje a gente é um trabalhador não reconhecido. Até existe um projeto de lei que tramita no Congresso. Ele estabelece que o artesão é toda pessoa física que desempenha suas atividades profissionais de forma individual, associada ou cooperativada. A Câmara dos Deputados analisa o projeto. É preciso ainda ser aprovado por várias comissões. Não existe data para o projeto sair do papel. Mas quando isso acontecer, vai beneficiar mais de 8,5 milhões de artesãos espalhados pelo Brasil. Os dados são do IBGE e revelam uma curiosidade. O setor, que movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano, é comandado pelas mulheres. Elas representam quase 90% desses profissionais. Lira faz parte dessa estatística e representa muito bem o papel feminino no setor. Ela é presidente da Associação dos Artesãos que utiliza esse espaço e luta por melhorias. O prédio público pode ser tomado pelo governo a qualquer momento. O que mais precisa é que o artesão tenha um local para ele trabalhar, para ele botar a oficina dele e poder vender naquele local e produzir. E não ficar à mercê do governo, porque a gente está num prédio público. Não sabe até quando você pode ficar, até quando vai sair. Você pode ver que as paredes do prédio estão todas rachando. Esse prédio está em risco de cair mesmo em cima das pessoas que aqui trabalham. E as pessoas estão aqui ocupando esse espaço ainda por não ter outra opção. Outra reclamação são os espaços para vender as mercadorias. Mesmo quando uma iniciativa do governo sai do papel, não quer dizer que ela deu certo. É o que diz o Walter. No Distrito Federal, a Lei nº 4.791 reserva no mínimo 10% dos espaços físicos das feiras para os artesãos. Mas na prática, não é bem assim. A gente precisa de um local para a gente escoar a mercadoria, vender mais, para ter mais renda. Porque senão, com essa rendinha que está, daqui mais uns dois anos, estão parando o artesanato. E hoje em dia, muita gente está abandonando o artesanato porque está buscando emprego. Porque está vendo que não tem essa renda que eles precisam para sobreviver. É, Walter. Fácil não é. Mas desistir também não é o caminho. É preciso tentar. Tem artesão moderno indo atrás de uma ajuda mais específica. Indo atrás de inovação. Para tornar a atividade ainda mais profissional, o Sebrae deu uma mãozinha e criou o projeto Expo Arte em 12 cidades do Brasil. Voltado para o artesão, ele ensina uma maneira moderna e competitiva de posicionar os produtos no mercado. É um projeto que visa o atendimento a artesãos. O grande objetivo é fazer uma aproximação do consumidor da classe A e B para o produto que nós temos hoje, que é um produto diferenciado, que tem valor agregado. O Sebrae arca com 80% dos cursos. O artesão tem direito à consultoria particular e também a aulas de marketing para entender melhor esse universo. Eu trato bastante de variáveis do marketing, que eu trato de produto, preço, comunicação e marketing e distribuição. Mas com ênfase no desenvolvimento de produto. Passo por um diagnóstico no primeiro dia, saber qual é a realidade deles em termos de identidade visual, toda a parte de papelaria, o que eles apresentam, como eles se apresentam ao mercado, parte de conceituação e definição da marca e, consequentemente, perfil de público-alvo. Quem acompanha as aulas são esses quatro artesãos que já estão no mercado há um bom tempo, mas até então não sabiam como organizar o próprio negócio. Eu trabalho há mais de 20 anos com cerâmica e eu fazia de tudo. E acabei percebendo que faço escultura animal, peças utilitárias, peças decorativas, esculturas de grande porte. Eu fazia tudo e não fazia nada. Mas com essa aproximação com o Sebrae, é como se tudo está sendo colocado, cada coisa no seu lugar e está sendo direcionado. A consultoria já dá uma orientação para que o trabalho seja desenvolvido dentro de uma coleção. Isso facilita muito o trabalho e dá um crescimento, porque é uma maneira de eu ter muitas peças dentro do mesmo tema e há um desenvolvimento e uma preocupação maior também com a melhor utilização do material. A gente já começa a sentir que existe uma profissionalização, existe uma preocupação no desenvolvimento do produto de uma maneira não só qualidade, mas características inovadoras no produto. Quando essa turma sair da sala de aula, vai ter a oportunidade de expor os produtos em feiras promovidas pelo Sebrae ao longo do ano, como essa que nós visitamos dentro de um shopping. Só no primeiro dia, os artesãos faturaram mais de 20 mil reais. E aqui se encontra de tudo. Objetos de decoração, brinquedos, temperos e até uma lembrança que marca o ano da Copa no Brasil. Eu estou positivamente surpreso, porque eu achei uma qualidade excelente, os temas bem atuais, eu acho que a ideia de explorar o verde e amarelo da Copa é muito importante pelo momento que nós estamos passando. E hoje pode-se constatar que se faz artesanato de qualidade aqui no nosso país, que é muito importante. Passeando pela feira, encontramos um produto interessante, feito com marchetaria. O nome estranho traduz uma técnica que utiliza lâminas de madeira para ornamentar superfícies planas. O dono da arte é o Dmitry. A gente trouxe para cá lâminas de madeiras alternativas da Amazônia. A gente mostra a variedade de madeiras que a gente tem no Brasil. Temos o roxinho, o morapiranga, o pau amarelo. Todas essas madeiras são alternativas, não são madeiras de extinção, ou seja, são madeiras ecológicas. Então, a pessoa vai ver essas madeiras e vai ver como é que é o processo de corte e montagem da machetaria. O acabamento é tudo, né? A textura, e eles brinham pelo não acabamento, o que eu acho interessante no artesanato. Em questão de durabilidade, eu acho a proposta diferenciada. Legenda Adriana Zanotto